Você já se sentiu inseguro no Brasil? Eu não estou falando de insegurança na rua, pública, mas eu estou falando de insegurança jurídica. De pessoas tomarem decisões que podem destruir o seu patrimônio, ou destruir a sua própria vida, a sua liberdade. Você já se sentiu assim? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar internacionalmente com diversas características da sua vida, como conseguir uma segunda cidadania, múltiplas residências por domicílio, que é uma cédula de identidade no Uruguai ou no Paraguai que permita você viver lá, trocar a sua residência fiscal para outro país, abrir empresas em outros países, abrir contas bancárias em outros países, investir no mercado imobiliário em outro país, no mercado financeiro em outro país, ter renda em dólar, por exemplo, em outros países e por aí vai. Hoje eu queria bater um papo com vocês, vou tentar ser rápido, mais uma indignação mesmo que eu vejo casos por aí de pessoas que perdem a liberdade, perdem o patrimônio por decisões muitas vezes monocráticas, decisões não só desses que vocês... a gente não pode falar, nem isso a gente pode fazer, mas desses que vocês viram na foto do Natambi, aquele pessoal da Toga lá em cima que fica lá em Brasília, decidindo o que você pode fazer, o que você não pode fazer no Brasil, acima, muitas vezes, do parlamento e do presidente, mas não somente eles, todo o sistema de justiça no Brasil, ele é falho, e não só no Brasil, em vários outros países, eu penso que o melhorzinho deles é nos Estados Unidos, onde você tem mais liberdade, eu vejo que cada vez mais nós temos menos liberdade de falar o que a gente quer, de ir para onde que a gente quer, de educar os nossos filhos do jeito que a gente quer, de investir no que a gente quer, e quem decide o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, porque são os políticos e esses funcionários públicos, que na realidade eram para prestar serviços para nós, eram para ser nossos funcionários, mas não, eles acham que podem mandar na sua vida, tirar sua liberdade, tirar o seu patrimônio, não deixar você trabalhar, botar você numa prisão, tirar a sua conta bancária, tirar o seu sigilo telefônico ou financeiro, eles têm a caneta, eles podem fazer o que eles quiserem, Ministério Público, etc. Tudo eles podem fazer. E muitas vezes, você que está me assistindo, você sabe, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas muitas vezes você não é culpado, você só quer dar a sua opinião, você muitas vezes estava fazendo o correto, mas a sociedade já está contaminada, contaminada por pessoas mal intencionadas, que não querem que você fale a verdade, ou que você faça qualquer coisa que vai estragar esse sistema, que eles estão se beneficiando, e por isso, eles têm o poder de tirar a sua conta bancária, colocar você na cadeia, tirar o seu passaporte, não deixar você sair do país. Vocês sabem disso que está acontecendo. Vocês sabem que tem pessoas que tiveram que ir para os Estados Unidos, fugindo dessa estrutura, tiveram suas contas bancárias trancadas, seus passaportes, né, invalidados, mas, eles têm que continuar a vida deles, e isso, que eles não sabem pelo que estão sendo processados, não sabem, por exemplo, Rodrigo Constantino e outros caras, eles, não concordam ou não concordam com o que eles fazem, não interessa, mas eles não sabem por que estão sendo processados, eles não sabem por que perderam o passaporte, eles não sabem por que a conta bancária está fechada, o que eles sabem é que eles estão sendo investigados. Isso. Por quê? Porque eles falaram de repente a verdade, ou porque eles falaram simplesmente o que eles pensam. eu vejo que nos Estados Unidos isso acontece bem menos, bem menos, mas na maioria dos países, cada vez mais, você não pode falar o que você pensa, você não pode abrir a boca e utilizar certas palavras, ou nomear certas entidades, certas organizações, certos poderes públicos, poderes de Estado, funcionários públicos, você não pode falar mais nada. E aí eu fico pensando, beleza, você é um patriota, você ama o seu país, mas você é mandado pelo governo do seu país, você é escravo daquele governo, o governo é seu dono. Realmente você já pensou se o seu filho é seu, ou o seu filho é do governo? Você já pensou se você não segue aquela cartilha do MEC, ou não segue todas as ordens do governo de como tratar o seu filho, será que eles não vêm e tomam o filho de você? Será que o patrimônio realmente é seu? Se você deixa de pagar um imposto ou outro, que eles aumentam do jeito que eles quiserem, eles não tomam o patrimônio de vocês? a saúde é de vocês? Se você não segue a cartilha que eles querem, do jeito que eles querem que você cuide da sua saúde, você acha realmente que você é dono da sua vida, ou o governo é dono da sua vida, e esses políticos e funcionários públicos são donos do governo, que são donos da sua vida. Aí você pensa, beleza, cara, isso daí está ficando um inferno, está cada vez ficando pior, eu posso ser preso a qualquer momento, eu posso perder todo o meu dinheiro, eu posso perder meus filhos, eu posso perder minha saúde, porque outras pessoas mandam em mim, outras pessoas tomam as decisões por mim, e tomam as decisões pela massa da população, eles influenciam vidas e não estão nem aí, para eles a vida deles continua a mesma coisa. E aí você vai dizer assim, tá, mas o que eu faço então? Para você poder se proteger de um governo, você tem que colocar mais governos na sua vida, pode parecer absurdo isso que eu estou falando, mas é como aquele negócio de você investir em um só ativo, em um só apartamento, ou em uma só ação, e perder tudo naquele investimento. Mas se você diversificar em vários investimentos, a chance de você perder tudo é menor. E quando você investe, investe não, mas quando você diversifica a sua vida em diversos países, a chance de você perder tudo, ser preso, perder todas as suas contas bancárias, etc., é muito menor. A chance de você perder o seu passaporte, estando num país só, no Brasil, é grande se você tem somente um passaporte, mas se você tem um italiano e outros passaportes, e eles não sabem que você tem, como é que eles vão tomar todos os seus passaportes? Como é que eles vão fechar todas as suas contas, se você tem conta nos Estados Unidos, no Panamá, no Uruguai, eles vão fechar suas contas no Brasil. Eles podem tentar te prender no Brasil, enquanto você está no Brasil, mas se você estiver no Uruguai, e se você estiver nos Estados Unidos, que não é extradito? E é isso que você tem que fazer, você tem que aplicar a teoria das bandeiras na vida de você, para que você se proteja de pessoas que acham que são seus donos. E na realidade, na prática, eles são. Mas se você tiver vários, vários Estados que você possa se mexer, por exemplo, eu tenho residência, eu acho que fica até chato eu sempre ficar repetindo isso, mas além do Brasil, eu tenho o Green Card, eu tenho residência nos Estados Unidos, eu tenho aqui no Panamá, eu tenho no Uruguai, eu tenho no Paraguai, isso é residência por domicílios, é o direito de viver no país, não é uma obrigação, eu tenho o direito, eu posso ter conta bancária, eu posso ter empresa, eu posso ter o que eu quiser nesse país, se eu quiser eu mudo para lá. Por exemplo, se eu quisesse sair do país naquela época do problema sanitário no Brasil, eu simplesmente cruzava a fronteira e o país não ia ter que bloquear a minha entrada no país, por quê? Porque eu sou residente, naquela época o turista, o brasileiro não podia entrar, nem nos Estados Unidos, nem no Uruguai, nem no Paraguai, eu com a minha carteira de residente, minha cédula de residente de Paraguai, eu entro no Paraguai, não importa, eles não podem, por causa de uma doença, não deixar eu entrar no Paraguai ou no Uruguai ou nos Estados Unidos, o Green Card, certo? Então, você não perderia sua conta bancária no Uruguai ou nos Estados Unidos se você, se um retardado desse, de toga, tira sua conta bancária no Brasil. você, a sua família que fica em casa, que fica sem conta bancária, talvez porque seus filhos não trabalham ou sua esposa não trabalha, eles têm um rendimento fora do Brasil, um cartão de débito que eles possam ainda continuar indo no supermercado ou você está fora do Brasil com a sua família, educando o seu filho, por exemplo, no Chile, que você pode ter educação online. Você só precisa fazer uma prova no final do ano. Educa seu filho do jeito que você quiser. Entende? Então, cada país tem as suas regras e você pode, ah, eu quero educar meu filho no Chile, mas eu quero ter minha empresa no Panamá. Minha fundação de interesse privado no Panamá é onde vou ter todo o meu patrimônio e é onde eles não vão conseguir bloquear meu patrimônio. Mas eu quero ter um passaporte italiano. Isso é a teoria das bandeiras. É você ter, fincar bandeiras em diversos países de acordo com a sua estratégia para você se proteger desses caras, de político, de funcionário público que acha que é Deus. É isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Eu vou deixar aqui a minha consulta. se você quiser brasileirosemfronteiras.com.br venha falar comigo que eu ajudo você a fazer tudo isso. O nosso site é teoriadasbandeiras.com.br para baixar o e-book gratuito para você entender o que é a teoria das bandeiras. Então eu coloco o seu nome e o e-mail correto para você receber no seu e-mail o e-book gratuito da teoria das bandeiras e você vai entender melhor. Nós temos os nossos cursos plano B todos os links abaixo no primeiro comentário e o nosso curso de imóveis no exterior para você aprender a investir em imóveis no exterior. Nós temos o nosso Instagram também para vocês seguirem e sigam a gente no YouTube passem esse vídeo para outras pessoas porque as pessoas não podem pensar cada vez mais que elas daqui a pouco ficam deprimidas porque elas acham que uma pessoa no Brasil é dona delas e não é. Tem solução e eu estou aqui para ajudar vocês. Perfeito? seja seja com a minha consultoria seja com meus cursos online ou simplesmente com o meu material gratuito que a gente tem na internet seja no canal de YouTube nossos ebooks gratuitos nosso material do Instagram ou qualquer outra coisa que a gente tem aqui a gente faz conteúdo para ajudar o brasileiro a entender que ele não é escravo do Brasil se ele não quiser certo? Esse vídeo vai ficando por aqui um abraço a todos e até mais. Tchau